Música Delegacia do primeiro distrito policial está sendo apresentado aqui na delegacia por parte da equipe da Rádio Patrulha O Sandro, que não é o cantor, e o Matheus, não é a dupla sertaneja não, é a dupla de assaltantes Que caíram para a equipe da Rádio Patrulha nessa tarde de quarta-feira Sandro, em relação desse assalto, o que é que tu tem a falar para o Romarinha a respeito dessas acusações aí? Eu não tenho nada a falar não Procede essa informação aí, Sandro? Acusar é bom, falar é pouco Tu mora onde, Sandro? Eu moro em Vitorino O que é que tu vem fazer aqui em Bacabal? Só dar uma volta mesmo Uma volta com essa faca aí? É Pra praticar assalto? Não, eu sempre gosto de andar com minhas facas, mas não pra praticar assalto Chegou aqui em Bacabal que horas, Sandro? Umas 11 horas por aí E aquela motocicleta ali, de quem é? Aquela motocicleta ela tá afaiando, parando Essa mulher bem aí, ó, nós vinha passando na moto A moto faltou, parou, quase para, que ela tá estancando Aí a mulher pensou que a gente era assalto, ela jogou o celular no meio da rua A gente pegou o celular, ninguém foi Ela jogou o celular dela na rua? É Agora teu nome é Sandro ou é Barros? Não, meu nome é Sandro Por que tu deu pra polícia o nome de Barros? Barros? Ah? Não Não foi de Barros não? Não É Sandro de quê? Meu nome é Sandro É Sandro de quê? Meu nome completo é Sandro Lúcio Pereira da Silva, nada de Barros Não, né? Não Sandro Lúcio que não é o cantor, né? Não Foi por conta de quê esse nome? Foi por causa do cantor, Sandro Lúcio? Sei, se foi querer da mãe, se foi de pai, não sei, né? Tu mora em qual rua lá em Vitorino? Moro na rua São Paulo Tu conhece o Matheus aí da onde? A gente se conhece Pratica salto lá, Sandro? Não Não? Hum Essa motocicleta é sua ou de quem é, do Matheus? É de um conhecido lá, de um amigo da gente lá Por que você não procura um serviço pra trabalhar lá na sua cidade? Eu queria que você mesmo fosse lá procurar, que aí você ia saber se tinha serviço lá Não tem serviço lá não, Sandro? Lá tem, ladrão lá pra roubar, tem Prefeito, deputado, é vereador, é vereadora Só o que tem lá é ladrão Eles são o quê? Você acha que é o quê? Ladrão O que é que tem lá se não é ladrão? Olha dentro do Vitorino Freire, em todo o canto da cidade Das ruas do Vitorino Freire Pra você ver o jeito das ruas de Vitorino Freire E a cidade de Vitorino Procura dentro de Vitorino qual é o emprego e o trabalho que tem Pro pobre trabalhar lá dentro daquela desgraça lá Agora os ladrões de Vitorino estão vindo roubar em Bacabal, né? Lá não tem nada pra ninguém E agora estão vindo roubar aqui em Bacabal, né, santo? Trabalhar, ninguém roubar Não tem nenhuma juquira não no interior? Não Nenhuma juquirazinha pra roçar? Não, meu amigo, não tem juquira não Tem coragem de encarar uma juquira nesse sol não? Eu tenho, e sou acostumado a trabalhar Sou sim, sou acostumado a roçar juquira eu Mostra a tua mão aí, deixa eu ver aí Tem usuário de droga? Tá aqui, sou É, tá queimado aqui, tô vendo, ó Os dois dedinhos Aqui é o craque da pedra maldita, né? Isso aqui é maconha, eu não fumo pedra, não Isso aqui é maconha? Aqui é maconha, maratá, cigarro manso Cigarro manso não faz isso, santo Mas se o senhor fuma pra você ver Se não é uma pedrinha, não? Não, eu não fumo pedra, não Não, fumo a maconha Isso eu não nego pra ninguém Agora pedra eu não fumo Mas maconha dá fome, tu tá é mago pra porra É, exatamente Nós estamos dentro de manhã sem comer Sem comer, né? Você acha que nós ia estar o quê? Com a barriga cheia? Ia comer se desse certo aqueles dois aparelhos celulares ali, né? Ia vender ele por quanto, Sandro Lúcio? A casa caiu, né, Sandro? Tá aqui, a casa caiu por Sandro Lúcio Que não é o cantor E esse aqui é o Matheus A dupla, que não é a dupla sertaneja Como é que é, Sandro? Podia não ter caído, era Jesus Cristo, caiu Mas ele morreu por você, né, Sandro? É E nós estamos sofrendo aqui Fazendo o quê? E mais a vítima sofrendo ainda Com essas agressões que você partiu pra cima dela, né não? Não, eu não agredi ninguém, eu Não, né? Não, eu não Não tem nenhuma pessoa que diga que eu Eu agraguei ele, que eu esfaquei ele Só o piloto de fuga Pra chegar de imediato em Vitorino, né? Infelizmente, deu de frente com a equipe da Rádio Patrulha, né, Sandro? Fazer o quê? A casa caiu agora Segura o veneno, né? Preparado pra segurar o veneno? Eu não bebo veneno e nem como Mas só segurar agora na unidade prisional, né? E você, Matheus, tá caladinho aí, só escutando o Sandro Lúcio, né? O que que tu tem a falar a respeito desse assalto? A vítima te reconheceu aí, Matheus Procede essa informação? É usuário de drogas, Matheus? Tá faltando agora, Matheus, a língua Quer falar nada, não? Tá arrependido de ter feito essa parada aí, Matheus? Quer se defender, não? Tá aqui, o Matheus tá calado, mas o certo é que a casa caiu O material apreendido por parte da equipe da Rádio Patrulha No comando do Cabo Valderi PM Mads e PM Romário Fizeram a apreensão desses dois aparelhos celulares E aqui está a faca, ó Que estava em poder Dessa dupla de assaltantes Já não bastava os malas daqui Agora chegando mais malas lá da cidade De Vitorino Freire Só que aí a casa caiu pros dois E a nossa equipe de reportagem vai conversar agora com a vítima Dona Elisane Pereira Dona Elisane Pereira, como esses dois elementos Como a tomar esse aparelho celular da senhora? Eu estava na porta do serviço Do Fora da Educação E abri a porta Aí eu botei o celular aqui Quando ele veio de lá Ele me pressou no portão E puxou o celular Aí ele puxou uma faquinha Aí eu fui e joguei o resto das coisas lá no meio da rua Eles saíram correndo Deixaram a chave da minha moto E o meu carregador Como você achou esse trabalho da polícia militar E tão rápido em recuperar do seu aparelho celular? Muito bom Ótimo Tinha esperança? Não, não Qual aparelho celular seu? Hã? Qual seu aparelho celular? Esse aqui É Eu até fui atrás com um amigo de serviço Mas não deu pra encontrar eles mais não Qual deles dois ali chegou a tomar maçã? Foi esse aqui O outro tava pilotando a moto Moreno, né? É esse moreno aí O outro tava pilotando Na verdade a gente não pode nem precisar Se o nome dessas duas figuras É esse que eles declinam aí para nós Tendo em vista não portaram nenhum documento Seria da cidade de Vitorino Freire Assim como eles falam E a placa da moto confere O fato é que os mesmos estavam na cidade E podemos já apurar Que subtraíram o celular De uma senhora que é funcionária de um órgão público aqui E na chegada aos seus serviços Mesmo fazendo uso da faca Tomaram o celular dela De imediato as viaturas foram acionadas E o Cabo de Oliveira Quando fazia um trabalho De abastecimento no Poço São Domingos Presenciou eles já Empreendendo fuga Direção ao bairro O Parque e Barbosa E pedindo apoio dessa viatura Nós interceptamos mesmo Digo O próprio Cabo interceptou mesmo E chegando lá Nós conduzimos mesmo nesse distrito E aí foi visto aqui Mais um outro celular Tentaram se desfazer da faca A gente conseguiu localizar E aí o delegado vai interrogá-los Mais precisamente Para saber mais detalhes Da vida desses dois Cabo, é a ação muito rápida Da Polícia Militar Já que o assalto aconteceu Em cerca de meia hora Antes deles serem presos Exatamente Aí é importante A cadeia de rádio estar Todo mundo atento Nós estávamos fazendo busca Na área da Coab Imaginando que eles estivessem Dentro da cidade E a outra viatura Copiando a mensagem Ficou atento Mesmo sendo só um policial Ele conseguiu Ter isso na interceptação Desses dois elementos E a gente dá o elogio Aqui ao nosso Cabo de Oliveira Que é muito prestativo Essas questões Música Música Legenda por Sônia Ruberti